O que é o Maranhão? Estamos aqui com o Sebastião, que é assessor do governo do Maranhão. E no Maranhão eles tratam já sobre políticas públicas para comunidades tradicionais de matriz africana. Fala um pouquinho pra gente como é que está funcionando essas políticas públicas no Maranhão. Desde 2014 foi construído um plano estadual de desenvolvimento sustentável das comunidades de matriz africana. E o governo do estado atual desde 2015 tem colocado em prática essas políticas. Então temos avançado bastante no Maranhão, temos a saúde integral da população negra e comunidades tradicionais quilombolas e matriz africana. Nós estamos realizando uma grande campanha no governo do estado de combate à intolerância, que se chama Respeito à Diversidade Religiosa, Caminho para a Igualdade. E outra política muito importante, nós temos realizado a implantação de hortos, hortos com plantas medicinais e rituais em seis terreiros da região metropolitana de São Luís, com todo o apoio das secretarias de estado e da gestão municipal também, dando ênfase à questão da tradição das plantas medicinais. Você tem notado alguma diferença de lá para cá desde que essas ações de políticas públicas começaram em 2014? Olha, nós sabemos que as políticas públicas e os direitos das comunidades tradicionais têm sofrido, desde a chegada dos africanos no Brasil, os seus direitos muito violentados. Então, é um início só de um processo de resgate histórico, este plano de matriz africana, e as políticas, a partir da vontade política do governo do Maranhão, em resgatar o direito das comunidades e dando visibilidade à cultura, à questão da educação, todas voltadas a essas comunidades. Legenda Adriana Zanotto